Olá, a Copa do Mundo está chegando e o país todo se prepara para o Mundial Esportivo, para os trabalhadores, oportunidade de emprego e com qualificação de graça. É o Pronatec Turismo. Até 2014 vão ser oferecidas 240 mil vagas. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Conosco aqui no estúdio, Marcela Geolás, diretora substituta do Departamento de Qualificação e Certificação de Produção Associada ao Turismo. Tudo bem, Marcela? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, na verdade. Bem, Marcela, vamos começar explicando então como é que funciona o Pronatec Turismo. Ele é dividido em vários eixos. Queria que você explicasse para a gente. Exatamente. O Pronatec Turismo consiste, na verdade, de um recorte do Pronatec, que é um programa do Ministério da Educação, que no âmbito do Ministério do Turismo, a gente trabalha em três vertentes. É o Pronatec Copa, o Pronatec Copa na empresa e o Pronatec Copa Social. O Pronatec Copa, na verdade, ele busca trazer profissionais para suprir as necessidades de pessoal do mercado. O Pronatec Copa Social já é o aperfeiçoamento de profissionais que estão trabalhando no setor. E o Pronatec Copa Social busca, na verdade, dar uma oportunidade para aqueles que já passaram para o projeto do governo federal também, que é o projeto Vira a Vida, do âmbito do que é realizado pelo SESI, né? Para poder qualificar aqueles jovens em situação de vulnerabilidade que precisam de um incentivo para poder seguir sua vida adiante. Bom, e que estágio que está o Pronatec Turismo agora? A gente realizou as inscrições pelo hot site do Ministério, tiveram uma procura muito grande, a gente conseguiu qualificar, no âmbito do Brasil, 56 mil pessoas, quer dizer, foi uma oferta de vagas de 56 mil vagas, de pessoas matriculadas efetivamente. E hoje a gente está direcionando, na verdade, para suprir as necessidades do setor. Então, a ideia é tanto aperfeiçoar quem já está trabalhando no mercado e trazer novos profissionais para serem absorvidos pelo mercado. Quem é que faz essa capacitação? Então, no âmbito do Pronatec, os ofertantes de vagas são o Sistema S, Senai, SESC e Senac, principalmente, que é o maior parceiro do Ministério. SESI também? SESI também. E os institutos federais de educação, né? E estaduais também. E quais os cursos oferecidos e quais os cursos mais procurados? Então, hoje a gente trabalha com 54 cursos no âmbito do Pronatec Copa na empresa e no âmbito do Pronatec Turismos é só os cursos de hospitalidade, turismo e lazer, dentro desse eixo. No que concerne a procura da primeira fase do programa, que foi por intermédio do Hot Site, os inscritos a gente observou que tinha uma procura muito grande por idiomas e também do setor de hotelaria, né? Auxiliar e atendentes e recepcionistas de meios de hospedagem do setor de hotelaria. Quem conclui o curso tem garantia de emprego logo? Então, nessa segunda fase do programa, o Pronatec Copa, na verdade, a gente está... Só vai abrir vagas efetivamente para aqueles municípios, após identificar junto ao setor, não só de hotelaria, mas de restaurantes, enfim, de todos os segmentos que o turismo engloba, efetivamente os profissionais que estão sendo, sim, estão fora do mercado, que a gente precisa qualificar e trazer para que suprisam a cidade realmente do setor. Então, o que acontece? Feita a qualificação, nós vamos informar aos empresários, aos hotéis, às redes de restaurantes, enfim, que aquele profissional foi qualificado para que ele seja absorvido pelo mercado. O importante é que não tem custo para o trabalhador, né? Não, não tem custo para o trabalhador e tem uma ajuda, né? Na verdade, o valor de R$ 2,00 a hora a aula, né? Então, que é para transporte e alimentação. E no caso dos empresários, né? Qual é a vantagem para os empresários fazerem parte desse programa? É, para os empresários, é assim, na verdade, o programa, o Pró-Tec Copa na empresa, ele foi feito para eles, né? Porque, na verdade, vem facilitar que o seu profissional não só seja qualificado, mas seja qualificado dentro do seu estabelecimento e nos horários que melhor convier ao empresário, quer dizer. Então, realmente foi formatado pensando no empresário, porque na primeira fase do programa, realmente a gente identificou uma dificuldade muito grande dos empresários estarem liberando seus funcionários. Geralmente, é uma carga horária bastante pesada, é cansativo o trabalho. Então, a dificuldade também do empregado de estar saindo depois de longas horas, né? Jornada de oito horas, para poder estar se deslocando para um local para fazer uma qualificação. Então, o programa do Copa na empresa, realmente, ele foi formatado para o empresário. Ele é mais prático, né? Porque as aulas são dentro do próprio estabelecimento, né? Ninguém precisa sair. Exatamente. E também não tem custo, né? Não tem custo. Bem, são 120 municípios que estão recebendo esses cursos, né? Do Pronatec Turismo, não é isso? Como é que foi o critério de seleção desses municípios? Pois então, assim, a gente trabalha com a cidade-sede das Copas, da Confederação e Copa do Mundo. Então, são os 12 estados, né? As 12 cidades. As cidades dos entornos, que estão contribuindo com a hotelaria. E cidades que nós chamamos de cidades-destinos, né? Que são destinos turísticos consolidados, tanto nacionalmente como internacionalmente. E que são próximos às cidades-sede? Não necessariamente próximos. São destinos que a gente entende que o turista vai estar querendo conhecer ou que vai estar se deslocando para lá para conhecer mesmo. Então, são pontos turísticos relevantes dentro do estado, né? Quais são as cidades com o maior número de inscritos? Então, na primeira fase do programa, né? Da inscrição pelo Hot Site, tiveram uma procura muito grande. Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Rio Grande do Sul. Enfim, foi... Na verdade, a gente teve uma procura, assim, até inesperada, assim. Realmente, os brasileiros estavam ansiosos para um programa de qualificação profissional. Então, teve uma procura muito grande. Bom, não é só qualificação profissional no sentido da profissão, né? De, por exemplo, trabalhar no setor de turismo, setor de hotelaria, mas vocês também oferecem capacitação em línguas, né? Procura por idiomas. E como é que está sendo isso? Pois é, em idiomas nós trabalhamos com inglês, né? É, espanhol e francês. Então, é uma oportunidade, na verdade, da pessoa de estar se qualificando no idioma que está trabalhando no setor, né? Para poder realmente receber bem o turista estrangeiro. Então, a gente tem desde o básico até o intermediário. Então, pode dar continuidade, não só fazer o básico, fazer o intermediário, para que a gente garanta uma melhor comunicação entre brasileiros, né? E os turistas estrangeiros. E esse curso é oferecido apenas para quem está no mercado, é isso? As novas inscrições vão ter acesso, por enquanto, a curso de idiomas. É, dentro do que a gente está imaginando, primeiro a gente está trabalhando aperfeiçoar quem já está no setor, né? Nessa política é primeiro aperfeiçoar quem já está trabalhando no setor. Para um segundo momento, à medida que os empresários, né? As associações representativas, junto com as secretarias de turismo, os estados, fizeram levantamento de necessidades profissionais em cada um desses municípios, 120, né? Nós vamos começar a abrir turmas específicas, já direcionadas, de cursos para suprir essas necessidades. Então, é no segundo momento, a gente acredita que até meados desse ano, a gente já esteja começando a abrir as turmas para quem não está no setor. Bom, qual a expectativa, então, para a Copa do Mundo, em relação à geração de emprego, em relação à movimentação de recursos financeiros, movimentação do turismo, qual a expectativa de vocês? Olha, é muito positiva, né? Principalmente para o turismo, né? É uma oportunidade, assim, na verdade, única, assim, de que nós temos, que é talvez o maior legado que o Brasil pode deixar, que é na imagem do país, né? Para o turismo estrangeiro. E até para o nosso turista nacional, de estar querendo conhecer novos destinos, de estar querendo, realmente, voltar à cidade para fazer outros passeios. Então, assim, a ideia, realmente, é deixar uma boa imagem do país, dessas cidades, desses destinos, desses lugares que esses turistas vão estar visitando. Inclusive, aqueles que vão trabalhar, o pessoal da imprensa que vai trabalhar também. Então, a ideia é deixar essa imagem. Esse é o legado que o Ministério do Turismo está buscando, na verdade, deixar para o país. Qual o retorno do empresariado em relação a esses programas de preparação que vocês estão oferecendo? Olha, é extremamente positivo, quer dizer, eu tenho feito reuniões, né, em todos os estados, assim, cumprindo a agenda, né, dos estados de Copa do Mundo, e tentado me aproximar também com o empresariado, principalmente utilizando para isso as associações representativas do setor. E eu não tive, assim, até o momento, é até curioso, assim, a gente, quando cria um programa, a gente imagina que possa ter alguma crítica, alguma dificuldade, né, na sua execução. Então, muito pelo contrário, foi extremamente bem recepcionado e, na verdade, tem uma demanda muito grande do setor que a gente está ajustando, quer dizer, muito possivelmente a gente vai até ultrapassar a nossa meta prevista, né, de 240 mil até a Copa do Mundo. Então, está sendo bastante, sim, é gratificante ver o retorno, realmente, dado à sociedade e dos empresários que estão se envolvendo, realmente, com o programa. Bom, só para ficar claro, né, no momento as inscrições estão encerradas, não é isso? Na verdade, as inscrições pelo hot site, né. Então, assim, para aqueles que estão trabalhando no setor, o que é que precisa ser feito? O que você precisa é que eles levem o conhecimento do programa, para quem está assistindo aqui, né, o programa, do seu empregador, para que ele procure a Secretaria de Turismo do seu estado e informe, quer dizer, olha, eu tenho aqui três, cinco empregados que estão interessados em fazer um curso de idiomas, um curso de inglês básico, ou até mesmo, no caso, pode ser um garçom. E aí, a Secretaria de Turismo está ajustando isso, junto com a ajuda do Ministério, né, a criação dessas turmas, junto com os ofertantes, para a gente atender a todos, né. Lógico, tem que ter alguns critérios, que os critérios, na verdade, são, por exemplo, para idiomas, é aquele pessoal que realmente está em contato com o turista, né, senão não faria sentido, quer dizer, a gente não dá idiomas para, por exemplo, cozinheiro, né, porque não faz sentido, mas, assim, em todos os outros cursos, quer dizer, basta que esteja trabalhando no setor. E quem vai ficar responsável pelas turmas é um empresário. A turma não precisa ser somente de um estabelecimento, quer dizer, ela pode ser composta por mais de um estabelecimento, eu tenho um restaurante que eu não consigo formar uma turma, mas eu tenho aqui, vizinha meu, dois outros restaurantes, a gente pode compor uma turma e um de nós fica responsável e a gente faz uma turma ou no meu estabelecimento, que aconteça no estabelecimento do restaurante ao lado, ou até mesmo próximo ali, que os ofertantes estão tentando, assim, se organizar também para encontrar um local mais próximo. Então, assim, a verdade é facilitar ao máximo para quem já está trabalhando no setor, que a gente sabe que é puxado o trabalho, às vezes é difícil de encontrar um horário, um melhor horário para ter essa qualificação, então, a gente está trabalhando justamente pensando tanto no empregador quanto no empregado. E o segundo momento, embora não seja mais inscrição pelo hotsite, para quem está interessado em entrar, né, mas nós vamos estar comunicando isso em cada um dos municípios, quer dizer, essa informação, ela vai ser feita em cada um dos municípios, porque ela vai ser específica para cada município. Então, eu não vou ofertar vagas abertas nacionalmente, eu vou ofertar vagas para cada município pensando na... Na realidade do município. Na realidade do município. Na carência do município. Exatamente. Você acredita que a Copa das Confederações vai ser um bom treinamento para a Copa do Mundo? Com certeza, vai ser um excelente treinamento, a gente já vai ter um deslocamento bastante interessante de turistas, principalmente turistas nacionais, então, é a oportunidade que nós temos de avaliarmos, né, como nós vamos trabalhar, quer dizer, os resultados que nós vamos demonstrar e ver o que precisa ser acertado para a Copa do Mundo. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.